Um grupo interessante, sacudindo toda a massa e variando com canções Foi quando de repente ela me olhou, e de repente me abraçou Me leva pra onde você for, quero ficar contigo e... Ai, Deus! Carçom! Venha toda rapidinho que já estamos de saída Carçom! Venha toda rapidinho que já estamos de saída Carçom! Obrigado! Valeu! Não, ela interpretou bem, cara, parabéns, parabéns!